Olá gente, mais uma receita, ou melhor, estou voltando a uma receita que eu falei para vocês do sabão de pitanga, que eu ia fazer a pasta para vocês, então eu já cortei, minha filha deu uma amassada para mim para a gente poder facilitar, picotei, amassei e agora nós vamos a receita, aqui eu tenho 2 litros de água fervente, eu comprei esses potinhos aqui de 500 para facilitar e eu vou colocar aqui 500 e vou mexer, vou tentar mexer com a colher, se eu não conseguir mexer com a colher, que ela deu uma boa amassada aqui, né, e eu falei para ela que nem precisava, porque era só com ele picotadinho, daria, mas ela achou que era melhor, mas se não a gente dá aqui, olha o cheirinho da pitanga subindo aqui, então eu vou fazer uma pasta de pitanga, tá gente, eu vou colocando água, e antes até aqui de eu terminar de colocar água, eu quero colocar um ingrediente aqui, e eu vou colocar 100 ml de açúcar, tá, para glicerinar, gente, minha filha falou gramas, mas a minha colher ela marca ml, por isso que eu falei ml, tá, porque cada colher de 15 ml é uma colher de sopa, então aqui nós colocamos de 6 a 7 colheres de sopa de açúcar, certo, então ó, eu vou dissolvendo aqui e já volto com vocês, tá, opa, já volto com vocês, tá vendo, ó, tem que tomar cuidado, o negócio aqui é perigoso. Gente, olha aqui, ó, troquei de bacia, tá, porque essa bacia aqui é muito pequenininha, passei para cá, botei mais 400 ml de água fervente, gente, minha filha falou que tá aparecendo esterco, é esterco, é esterco, é, minha filha, de cavalo, mas esse esterco aqui vai dar tanto brilho, vocês vão ver só, eu vou colocar mais um pouquinho, ah não, tem que medir, não posso botar mais um pouquinho, então depois eu vou poder saber, falar aqui para as meninas aqui. Ó, aqui ó, mais um pouquinho, agora eu vou dar uma batidinha com mixer, gente, aqui tinha meio litro, tá, tá, tá vendo, eu quero que fique mesmo essa pasta, eu não quero que saia disso aqui não. Então, eu só quero dissolver aqui agora, com mixer, tá aqui do meu ladinho, vocês já devem ter visto nele, coloquei até a vental para não espirrar, né, tá querendo fazer gracinha aqui comigo hoje. Então, aqui ó, Andréia, eu não tenho mixer, põe dentro do pet, da garrafa pet, de três litros, deixa dissolvendo ali dentro, ou você deixa dentro de um balde, ou dentro de uma bacia, e vai mexendo devagar, até ficar no ponto. Por que você não tá fazendo isso, Andréia? Porque eu quero fazer rápido para vocês poderem ver, mas eu poderia deixar de um dia para o outro. Vou colocar o restante, deixa eu colocar com 300, ó, tá vendo aqui os pedacinhos? Então, só o que tá faltando aqui, para essa pasta ficar pronta, já colocamos a glicerina, Eu separei dois litros, ainda não usei todos os dois litros não, tá gente? Vamos lá. Tá desligada, Fili, que já volto já já, tá gente? Gente, ó, como ficou, eu vou colocar nesse vasilhame aqui, você deixe também num vasilhame, ou você coloque já no seu vasilhame, que você vai revender, que eu aqui não estou com os meus. Tá? Então, eu coloco assim. Eu tenho vários desses aqui. E aqui, se eu colocar lá embaixo, na loja, eu vendo desse tamanho, tamanho pequeno, todo e qualquer tamanho que eu colocar lá embaixo, eu vendo. Porque o pessoal já sabe, já, o produto que eu faço, já conhece o produto. Estou aqui, ó. E eu vou fazer um teste para vocês, tá? Da espuma e do brilho. Então, vamos dar dois potes desses, ou seja, dois quilos. Eu acho que esse potes de sorvete são dois quilos, né? Vamos dar quatro quilos. Eu vou encher esse aqui. E agora vou, ó, tá vendo? É só a gente deixar. E vai ficar direitinho. Perdão, gente. Ó, tem aqui ainda para a gente encher o outro pote, tá? Esse barulhinho que vocês estão escutando, enjoadinho, o barulhinho da máquina. Eu estou trabalhando e trabalhando, tá? Então, gente, ó, eu vou levar essa plézinha aqui mesmo, ali para a minha pia, para vocês verem. Eu vou pegar uma panela. Ou uma louça que tiver ali, tá bom? Tá aqui a nossa pasta de pitanga, tá, gente? Ótima para dar brilho. Agora vamos para lá, tá bom? Gente, tá aqui, ó. Deu um pote e meio. Então, três quilos de pasta, tá? E eu coloquei aqui no total, olha, sobrou ainda aqui, eu botei dois litros, sobraram quatrocentos. Então, eu coloquei somente um litro e seiscentos ml de água, tá? Água fervendo. Então, aqui a nossa pasta está pronta, já fizemos o teste e vai mostrar no finalzinho para vocês. Muita espuma, muita espuma, muita espuma, muita espuma, tá? Deus abençoe a vocês mais uma vez. Bom, gente, ó, estou molhando o bombril. Falei que ia pegar aqui, da própria. Peguei uma panelinha velha minha aqui, até mesmo para eu fazer o teste, porque as meninas fazem a pipoca nela e... Que bom? As meninas ou a senhora? As meninas, eu também sou menina. Não sei se está dando para ver aí, gente. Tem que colocar o paninho aqui. Só se eu colocar ali dentro. Então, só ver se vai tirar o amarelo. Esse pretinho aqui. Não estou falando essa parte aqui queimada, porque isso aqui não é acetona nem nada. Mas eu vou, mesmo assim, vou tentar. Ó. Está tirando. E eu só coloquei um pouquinho de pasta. Ó, lado de fora também. Aqui. Cheguei onde eu queria. Deixa eu juntar aqui a minha... Esponja. Vou continuar aqui areando, para mostrar a vocês. Esse vídeo vai ficar um absurdo. Minha filha está falando que não. Só essa parte aqui basta. Vamos ver essa parte aqui que estava... Olha, gente. Essa minha panela aqui é a panela velha. Bem velha. Como eu disse para vocês, a panela é queimada. Então, deu um pouquinho de brilho. Tirou aqui. Não tirei tudo. E aqui estava tudo amarelo. Então, por aqui vocês veem, ó. Eu botei um pouquinho de pasta. Tá? Tá? Aí é só a gente pegar... Porque aqui, ó. A minha... Isso aqui foi soda, gente. Tá? Estragou. Agora aqui dentro... Bom, gente... Aqui já está mais do que o suficiente. Toma a panela velha. Um sabão que ainda nem curou. Aqui a gente fez o teste da espuma para ver se dá brilho. E a gente está vendo aqui que dá brilho. Tá? Posso mostrar aqui a vocês também, ó. Vem a louça aqui, ó. Ainda não molhei a minha esponja. Tá? Vou pegar aqui uma outra colher. Acho que já está. O suficiente o lixo bom para comprovar a eficácia. Tá? Está aqui a panela. Pronto. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tá? Beijão.